Oi gente o vídeo de hoje tá top vocês vão amar o vídeo de hoje entendeu vocês vão gostar muito desse vídeo mas antes eu pedi para você se inscreva no canal deixe seu joinha compartilhe mas o joinha é tão importante aí que ajuda o canal a desenvolver a crescer o YouTube entende que você gostou e vai passando com outras pessoas então joinha é super interessante se inscreva no canal aí dá o joinha viu não crescer viu o vídeo tá muito bom assiste o vídeo todo aí minha gente é mais uma invenção que eu tô preparando aqui aqui uma garrafa de três litros e meio três litros e refrigerante né cheio de furinho eu coloquei a chave uma chave de fenda na estrela no fogo e fui entrando e furando aí ó tá vendo ó como vocês podem ver isso aqui eu vou estar ensinando aí como você está adubando sua terra né tá aproveitando a terra super adubada vai desenvolver bastante né o seu legumes sua fruta sua verdura seja o que você esteja plantando com isso aqui vai ficar top vou até te mostrando aqui isso aqui eu furei aqui tá cortado essa parte tá cortada vou te mostrar mostrar essa parte tá cortada ó cheio de furos né como vocês podem ver e aqui ó eu sempre jogo tá tá tapando que eu vou estar mostrando a vocês como tá usando elas como tá usando isso aqui você pode mostrar vários aí é isso aqui que eu tô ensinando a vocês vocês podem fazer pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão ter um bom resultado siga meu exemplo aqui pode seguir o exemplo aqui que vocês vão ver ó tá vendo aqui todo furado se faz como eu mostrei para vocês mais cedo ó tá vendo tá ver o buraco aqui no balde já coloquei ele aqui ó isso é uma forma de uma compostagem que você vai tá adubando suas plantas plantas aí gente vai ser uma maravilha top mesmo top muito é top né eu aqui eu gosto de estar botando um pouquinho de algodão no fundo geralmente você pode botar palha né ou um panozinho eu gosto sempre de tá fazendo isso e agora vou tá botando aqui as cascas de verduras frutas e verduras sempre eu boto um pouquinho de caixa boto um pouquinho de terra esse que vai acontecer aqui ó com certeza aqui tem várias várias miocas né então as minhocas vai tá entrando nesse buraquinho aqui ó para comer essa comida e vai tá descendo essa água e essa água vai tá ó a raiz vai penetrar aí ó e vai tá sempre adubada sua terra entendeu sempre adubada suas plantas vai crescer que nem um bicho aí crescendo imenso 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 vai ser uma árvore só hortaliça olha só e aí e aí Isso aqui é Se a mioca entrar aqui Não fica tão fermentado Quente, entendeu? Ela tem tempo de respirar E se esconder aí Vou completar aqui Depois eu já mostro o final E aí Aqui eu estava com três mudinhas De pepino Adoro plantar pepino Três mudinhas E vou estar botando os pau aqui Atravessado justamente É para eles ramar Subir no pau Eu vou estar mostrando para vocês Pronto, interessante gente Que vocês colocam esse pau aí Antes de a raiz dele Se espalhar Para não machucar a raiz Ele sentir, entendeu? Então eu faço sempre isso antes Não é legal fazer isso depois não Eu fiz isso depois E não é legal Me dê de mal Vamos, faça antes Aí ficou legal Em breve vou estar mostrando para vocês Eles todos aqui Por dentro Que eu vou trazê-lo por dentro Vou amarrando aí Não precisa amarra ele mesmo Vai segurando Nesse pau Nessas cordas aí Entendeu? Então eu vou te dar um exemplo aí Do quando eu botei o pau Como ficou, né? Depois é difícil A raiz ele sente Aqui ele está grande Mas a raiz aqui Está vendo? Várias raízes, ó Então eu resolvi não botar os pau Por conta disso aí Então ele sentiu Um que eu botei aqui somente, ó O outro eu não consegui colocar Então ele sente aí, entendeu? E aí não desenvolve Ele está todo mundo embaraçado Vai se parando para o outro canto Isso empata bastante Ele se desenvolveu Então é ideal E vocês colocam o pau antes Para depois não ter problema Então mesmo assim, ó O pepinão aí Irritado de grande Está vendo? Então se você faça isso Você vai dar certo O pepinão vai crescer muito saudável Bem saudável mesmo E bastante grande Orgânico A exemplo desse aqui mesmo Está vendo? Olha como ele gruda na corda aí Está vendo? Ele já está subindo bastante aí Eu botei o pau antes Botei outras Outras coisas Só botei um pé só Porque tem umas curvas bonitas Aqui também Eu botei Então eu estou trazendo ele para o lado de cá Para não fazer sombra nas curvas As curvas gostam de bastante sol Tem manjericão E Machiste Machiste vai se arrumar para fora Do balde Então o balde É um balde bastante grande Como vocês já viram antes Anterior, né? Então é um balde grande Então vai ter condição de desenvolver Ele vai subir A curva vai para lá E o machiste para o lado de cá Então vai dar para todos eles aí Que maravilha, né gente? Isso aqui é uma benção de Deus Eu adoro plantar E cada dia que passa mais Eu vou aprendendo Vou me especializando E fica assim tudo bonito Aqui eu tirei bastante hortelã Já aí Então Um pouco de hortelã aí Um pouco de hortelã rural Obrigado Obrigado Obrigado.